991 11 14 43 hora do recado do telespectador antes porém contudo entretanto gabigol por favor gabigol coloque a música de parabéns bem alto gabigol bem forte pra mim aqui porque hoje 25 de agosto de 2022 é o dia do aniversário da pessoa mais importante da minha vida sabe quem é a mãe minha mãe acertou botei parabéns para ela o mãe mãe não vou dar presente para a senhora mãe porque a senhora está aí assistindo o balão geral deve pensar assim meu presente está na tela é eu sou um presente pra ela quando eu nasci em 19 de outubro o médico chegou lá falou assim pensa no tesouro que a senhora ganhou do miracema saiu de dentro da senhora esse aqui ó da senhora para a senhora aí aí virou esse tudo que vocês estão vendo aqui é virou sim e eu então devolvo esse presente para a senhora mãe é o melhor presente que a senhora tem isso aí beijo do miracema te amo 80 anos lamão ah você tá doido eu dedico mãe o meu trabalho de hoje dedico todo minuto da minha vida a senhora eternamente e hora do telespectador pode mandar também parabéns minha mãe não pode lamão rapaz teve um repórter me visitou aqui ontem a viva reclamou que nunca mandaram mensagem com o nome dela é o alguém manda aí tá tadinha com a viva já mandou não já jarão mas ela achou a aquela pessoa de virabé mas ela achou pouco jarão ela acha que chega é acho que chega muito mensagem para o cê para o gabigol vou parar um pouquinho você de casa falar do gabigol do jarão eu também não vou falar seu nome mais não viu é o pessoal está reclamando tanto assim que fala nome de cara é porque o povo não entende que o balan geral cada apresentador ele interage com câmera lá no espírito santo é o luquinha em belo horizonte é o duroc cada lugar tem um aqui era o edinho agora o lamonier então lamonier não vou falar seu nome tá bom a partir de hoje vou te chamar o cara da câmera o cara também fica feio menino da câmera tá bom moço da câmera viu lamonier ficar falando lamonier toda hora lamonier vou parar de falar lamonier tá bom valeu lamon bom aí sim ó boa tarde nico feliz aniversário para a mãezinha querida a mais feliz desse mundo por ter um filho exemplar não esqueça de pegar o bolo na padaria que o jarão liberou ok olha o maurício aí mano toda atrivida o jarão olha onde que é esse bolo que você liberou jarão só você na sua padaria maurício jarão falou nada de bolo comigo olha você complicando o trem aí acabei de falar para não falar o nome do jarão eles falaram lá que que eu vou arrumar agora o jarão você vai ter que pagar esse bolo aí do niracema ele pegou essa foto do meu instagram é ele tem que escrever lá eu peguei essa foto do seu instagram ele comete como é que meu primo perguntou lá se é o que o jarão que viu lá se é pirataria que ele usou uma foto minha com a minha mãe para homenagear a minha mãe não ele perguntou se é pirataria não era flágio meu primo tem 40 anos nos EUA a gente sabe o significado nada em português mas valeu maurício beijo para minha mamãe estranha linda aí boa tarde coed aí me conhece em apelido de infância lá gostaria de desejar um feliz aniversário para minha princesa yasmin hoje ela completa seis anos e falar para ela o quanto sou grato a deus por ter presenteado com a filha linda inteligente e cheia de saúde ela gosta de ver seu programa e ver você dançar vê lá manê o giro que eu tenho ninguém tem esse giro nem o batman ninguém tem ela gosta de ver você seu programa e ver você dançar também aí vem o legal ó também não poderia deixar de mandar os parabéns para minha querida e amada madrinha iracema que também fez aniversário faz aniversário hoje 80 anos que deus continue abençoando cada uma delas manda um abraço aí para elas é a idinha iraíde um beijo para a yasmin a menina dela nasceu no dia do aniversário da madrinha dela isso que é sorte né um beijo família mendes ama essa família um beijo para os meninos todos aí nico boa tarde hoje os parabéns é para sua mamãe o povo tá pois são oito décadas de vida parabéns dona iracema 80 anos de vida eba parabéns para a senhora a rilda lana cumprimentando mamãe aí ó só vai dar minha mãe aqui balança iracema o nome nico tudo bem contigo e equipe tudo bem minha homenagem hoje para todos os policiais da ativa e veteranos vocês são nota 1 milhão minha continência sargento david sobrinho cumprimentando os da ativa e os veteranos que hoje é dia do soldado soldado tá falando com a viva né nossa repórter daqui a pouco eu não vou mostrar o material sobre o dia do soldado soldado ele é um coletivo não é só o patente soldado não é dia do soldado é o dia da corporação toda né é isso aí próximo oi boa tarde nico manda um abraço para você e sua equipe seu programa é nota sou o pastor josé marques do flotone é o pastor ora por nós aí em aaaah é muita perseguição aqui não é jarão você hã misericórdia é muito tormento jarão falou aqui ó não perca o seu programa que a paz do senhor jesus christ esteja com todos vocês amém é pastor ora por nós aí ora pro nobres próxima boa tarde nico tudo bom tudo jóia hoje dia 25 é o dia do soldado e para comemorar tivemos a ilusa visita do corpo de bombeiros na minha escola e lá também estava quem quem a vivian dias que disse que ninguém fala o nome dela aqui foi um dia incrível a bianca tutu aos guerreiros aí daqui a pouco ela tá tipo assim um já já daqui a pouco tem uma reportagem eu já mostrei essa reportagem não tô sabendo ainda não você não lembra que passou no jornal não amanhã nosso deus boa tarde ele não presta atenção não boa tarde nico mais uma vez na audiência desse programa nota ele não aguentou nem gritar Deus abençoe você sempre quero um abraço para os meus filhos a eles aí ó Wallace, Anthony, Wendel e Diane eles estão em Itabira amo Itabira lá eu tenho um grande amigo Juarez ah professor Juarez ele usa uma cruz assim na harmonia desse tamanho assim ó pé grandona assim ó assim ó crucificos grandão Juarez ele é marcado por esse crucifico eu não sei o que eu sou Hélito Souza em Capelinha aí ele tá lá em Capelinha próxima boa tarde pra você nico boa tarde sou a Cris Laine com K de GV ontem completei 21 anos ah é? ontem então já teve um churrasco e eu não fui manda um abraço pra mim abraço com proteção não vou apertar não com protesto eu não fui chamado pro churrasco só meio abraço tá bom Deus abençoe você e a equipe da TV Leste equipe graças a Deus obrigado fiquem com Deus próxima mano de vez em quando eles esquecem minha visada daqui a pouquinho tem max daqui a pouquinho tem mais um 99111443 ô jarão você mandou nenhuma mensagem pra minha mãe aqui não jarão olha lá meu Deus como é que pode né quando eles almoçam quando eles almoçam antes do balanço eu vou proibir servir comida antes do balanço geral aí mãe em presente de aniversário o jarão que tá pedindo só mandar torresmo frio o mundo mudou todo rapaz agora avião vai passar no trem no trilho sabia e trem que vai voar avião afundar na água e você vai ver navio passando mudou tudo é o jarão que é o presente da aniversariante eu vou